A CIDADE NO BRASIL Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então adeus, meu amigo Vai comigo, eu quero ouvir tua voz Cá entre nós Eu te amei, você me amou, eu sei Agora eu quero outra vez Te amar, fazer amor com você Porque eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô apaixonado Eu não tenho vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô apaixonado e com vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô apaixonado e com vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô apaixonado e com vontade de fazer Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então ao menos me liga Fala comigo Eu quero ouvir tua voz Cá entre nós Eu te amei, você me amou, eu sei Agora eu quero outra vez Te amar, fazer amor com você Porque eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô apaixonado e com vontade de fazer amor Eu tô apaixonado, apaixonado Eu tô apaixonado, apaixonado Eu quero ouvir tua voz Cá entre nós Eu te amei Você me amou, eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor com você Porque estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu estou apaixonado e incomodado Eu te amei E tenho vontade de fazer amor Dasibilidad É O seu é O meu é Ele eu não sabia Mas para mim Eu sabia que ele estava saído Lá em São Paulo Obrigado.